E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E antes do vídeo começar eu já vou começar a pedir desculpa Pelo sumiço de um mês e meio do canal Eu sei que eu tô muito tempo sem postar vídeo Tô demorando muito pra postar Mas eu ando meio desanimado ultimamente pra postar E eu espero que vocês entendam Mas se Deus quiser eu tô voltando com tudo E eu tô aqui pra trazer um tipo de vídeo que eu trouxe recentemente aqui no canal Que é vídeo de react O vídeo que eu vou tá reagindo é esse daqui 11 palhaços filmados por câmera do canal Você sabia? Que eu acho que provavelmente vocês conhecem Mas então se vocês quiserem ver o vídeo original O link tá aqui na descrição Então bora lá 3, 2, 1, bora reagir o vídeo Antes de tudo nos responda uma coisa Você tem medo de palhaços? Imagina você tá aí de noite dirigindo numa estrada Quando nada aparece um palhaço assustador Com um taco de beijo pronto pra quebrar o seu carro Caraca mano, esse vídeo aqui Do... esse daqui que eles acabam de mostrar aqui mano Parece que eu não sei Eu acho que eu devo entender um lugar Imagina você tá aí de noite dirigindo numa estrada Quando nada aparece um palhaço assustador Com um taco de beijo pronto pra quebrar o seu carro E aí, você vai atropelar ele ou fica morrido? E o que você faria se fosse... Tipo se um palhaço quebrou o vídeo do cara Inteirinho Eu lembro de eu já ter visto Se vir algum lugar, só não sei se foi no YouTube Uma verificada na câmera de segurança da sua casa E se deparasse com um palhaço Bem na frente da sua porta Olhando pra sua câmera Querendo entrar Hoje iremos mostrar pra vocês Alguns vídeos de palhaços Que foram flagrados Palhaços nada normais Flagrados por câmeras Mas antes Se você ainda não é um fodinha Desce a tela e clica nesse botãozinho vermelho Pra se inscrever E se você é um fodinha Claro, pode deixar o nome do seu joinha Yeah! Deixa o joinha pra... Escuta, mas galera Deixa o joinha Puxa todos os palhaços E agora vamos para o vídeo Puxa a vinheta Saúde Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sou o Lucas Marques Opa galera, tudo bom? Eu sou o Daniel Molo E esse... Desistir de palhaço Sair nas ruas Assustando as pessoas Credo, mano Ai não, esse aqui é pegadinha Esse... Esse daqui Eu acho, né? Se tornou um negócio muito burro Alguns anos atrás Tinha virado até moda Lembrando, galera Que tipo assim Eu tô gravando esse vídeo, mano E tipo... Oito anos depois Da onda Desses palhaços Já ter acabado Por causa que isso aí foi Acho que lá pra época de 2016 Se não me engano Que o pessoal começou A fazer esse negócio Tipo, muito me entendeu? Então eu já tô gravando O vídeo tem muito tempo Mas hoje em dia É bem capaz de achar ainda Tipo... Alguém na rua Do jeito que o pessoal é doido Várias pessoas Se vestiam de palhaço E saiam na rua Para causar o terror Alguns só se vestiam Mesmo de palhaço Já outros Até cometiam crime Com as fantasias E foi justamente isso Que deixou muita gente Com medo e em choque Os palhaços malucos Estavam a sol Então hoje Vamos reagir Alguns vídeos Que flagraram esses palhaços Isso Junto com vocês Vamos então começar Com o palhaço De número 1 Você tá aí na sua casa Tranquilão Quando decide olhar Pro quintal do seu vizinho E se depara Com um palhaço Cavando um buraco Que que você faria Nessa hora É do mano É um palhaço É Só que não é Aqueles palhaços Moço Azul Bagulho Pera a pé Da casa do cara Doideira Tinha Parece que eles são palhaços Que cometem o terror Faz crime Olha isso Que bizarro Parece um Peixado Será que ele jogou alguém Da defesa da dele? Aí ó Agora é a hora que ele vem Tipo a corra Olha lá Oi Quando o palhaço veio Para a direção Da pessoa que estava filmando Ela parou de filmar Na hora E você faria o mesmo Continuaria filmando Dessa vez É um palhaço Que está perseguindo Algumas meninas No meio do mato Olha lá Outro tem que ser atropelado Na minha opinião Se surgisse Se eu tivesse aí Eu sairia com o que? O que? A pessoa está filmando já O que? Tem de cima Tá Para Só que a gente pode perceber Mano Que tipo esses palhaços Que aparecem A maioria é tudo igual Tipo o cabelo vermelho Essas roupas bizarronas Máscaras tudo feio Tá surto Só o cabelo Oxi É uma criança Isso aí Não é o tamanho de um homem Parece bizarro Demais Isso aí Olha o cabelo disso Ela quase que era feia Né Ele viu Olha lá Ele viu Ele está correndo mesmo Você está correndo mesmo Ai que medo Ela está uma pedra Pedrado Diz que E para Nossa foi essa mina A menina não tinha o que fazer Tinha que correr mesmo Estava no meio do mato Com um cara maluco desse aí Sei lá o que vai acontecer Eu acho que palhacinho do bem Esse daí não era Sabe aquele vizinho que gosta de trollar? Pois é Esse passou um pouco dos limites Vamos ver Caraca Caraca Que bizarro Caraca Porrindo já Porra de palhaço Porra de palhaço é isso Imagina você está aqui agora Vai dar uma checada na câmera Tá isso aí Olha Destruindo a abóbora ainda O cara que está quebrando uma abóbora Bem capaz que esse Que esse negócio Esse palhaço Foi Tipo na época do Halloween Que estava até uma abóbora ali fora Aí ele capaz Ele quis assustar De modo Esse cara é doido Eu apareci ali E falava O que é o que O que você está fazendo aqui O que você está fazendo aí Arrombado Destruindo a minha abóbora Você vai comprar É outra Isso que aconteceu Foi lá nos Estados Unidos E ditamos que era Na época de Halloween Não necessariamente Era um palhaço Ou uma pessoa medonha Ele deve ter feito isso Apenas para passar um medo Assim como todos os outros E aí Está achando esse vídeo da hora Está ficando com medo Está achando interessante Deixa nos comentários O que você está achando A respeito desse vídeo Também deixa o seu joinha Se você não deixou até agora Você está lá fazendo Uma performance Para sua gata No carro Quando de repente Aparece um palhaço Mano Fala 1 1 2 Parou o carro Lá 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 na frente Mano Doideiro Está maluco O que é isso? O que é isso cara? Tem alguma coisa ali Vai sair do carro Então Como assim? Sai do carro não O cara está afim Pô, você está vindo para cima dele Correndo O que o cara disse? Graçado O cara foi Saiu do carro E depois correu Para que fez isso? O cara foi do carro? É, mano Dava ré no máximo Só que eu dava ré Desde o início Não, mas acho que o cara Saiu tipo Você igual então Tipo Eu vou te achar Eu vou te achar Agora vamos para o palhaço De número 6 Onde o palhaço Dessa vez Se escondeu No meio do matagal E depois Saiu para perseguir o carro Essa daqui é famosa Foi uma das primeiras Que começaram a viralizar Do meio das estradas Do campo de grão Tá dando no ré Sai lá O cara entrou no mato É Sumiu O cara entrou no meio do mato Porque pensa que o cara vai Entrar lá Tipo vai Sai por aqui E vai correr atrás Na hora que o cara vier O cara sumiu Se escondeu aí dentro Vai sair na hora Olha lá Como assim É que o carro está muito rápido O cara foi embora Não ficou lá igual besta Para tomar O cara está apalado No vidro Não deu por aí Não Agora vamos para o próximo palhaço Que foi flagrado Perseguindo um cara De bicicleta Pedalando Oi Chamou no grau Quase caiu aqui Quase bateu no carro Caraca Chamou bem Os cara devem escutar Alguma coisa Quando olha Olha Doideira mano Ué mas pera Tive dois caras Ele estava atrás Do que estava Por que isso que não é a mão dele Caraca Caraca Credo Cê é doido Crigoso era o cara Que estava aqui Atrapado Já estava lá na frente Tava até Meteu o pé Nossa E aí bateu nele ainda Será Sei lá Parece o cara caiu Da bike mano Esse anterior Perseguiu um cara De bicicleta Agora vamos ver Um palhaço Que perseguiu um cara No meio de uma trilha De motocross Cara De moto Caraca De motocross Nossa Esse Tá aqui Andando E o cara Vem Sei lá Soca com a árvore Afora Caraca Caraca Preto machado Nossa Tive machado Na mão Agora é hora De fazer a trilha Mesmo Meteu Sai daí Olha Olha pra trás Dá de cara De uma árvore Cai no chão O palhaço Te mata Te dá machado Olha Tem outro palhaço Ali É mesmo Não É outro cara Que viu o cara E foi embora Cargou a moto Só correndo E se você estivesse No meio da floresta De motocross O que você ia fazer Na hora que aparece Um cara desse Bom Um machado Na mão Eu ia correr muito Exato Vamos pro próximo O palhaço Tenta invadir uma casa Com uma faca na mão Olha lá Sério mesmo Mano Aí eu fico pensando O cara Não olha E quando ele sai lá Afora Não sabe Que pessoa Quer fazer Às vezes Às vezes é doido Só não Sei lá Não pensa Também é uma dessa Que o cara Vai ficar fazendo Brincadeira O outro vai Aí que eles ferram Palhaço Também Brincoso Que burro Nossa Não assim Se chegar um cara Desse na minha casa Com uma faca na mão Esse tá maluco Olha a porta Pita fechada Saiu fora Tem um carro Olha Pera É o mesmo Será Tá brincando Agora no fundo Os Estados Unidos Mano O cara sai Com uma arma Invasão Invasão Domiciliar Com uma faca Na mão Dá uns pipoco Nesse cara Já era Sério O que mandou você Entrar na minha casa Com uma faca Com uma faca Que ele não Me deter Tá fazendo o que Com uma faca Brincadeira Você acaba Falando ruim Pelo lado Palhaço Tem foto De palhaço Ainda Sendo pegadinha Ou não É numa dessas Que o cara Se ferra Esse outro palhaço Que vamos ver Também invadiu Uma outra casa Só que dessa vez Teve uma surpresinha Medonho Olha a roupa Desse criatura Com uma foice Na mão Mano Tá entrando Caralho Ela na porta Vai tirar a casa Dos outros Mano Eita Fechou Se chegasse em casa Encontrou alguma coisa Eu acho Deve estar fazendo Um barulho Também Deu algum O cara Seu co... Saiu correndo Mano Mano Eu acho que ele Meio cabelo E dois Rottweiler Mano Atrás do cara Caralho Da hora Aí sim Aí errou Palhaço Que se ferrou Palhaço Correndo em oposto Lugar nada bom Para se avistar Um palhaço Um balãozinho Assim Ah Deve ter que visitar Alguém que morreu Algum parê Mas o cara Que você pode ver Mas tipo assim A câmera está mó longe Ele deve estar filmando De longe Aí sei lá Ou dar zoom Ou alguma coisa Porque ele não está lá perto Porque também Eu vou falar a verdade Quem quer ter confiança De ficar Com um cara De x palhaço Dentro do cimiteiro Só vai ter que ser Meio doido Na cabeça Gente Fantasiado de palhaço? Olha pra trás É um cara maluco Sei lá Ou senão Vai matar Vai matar alguém E aí E já Sepultar Esse daí É interessante Porque foi gravado De longe Então Sei lá Eu também gravaria Se fosse A vista De longe Se o cara Correia Porque daria tempo Entendeu? Então acho que Tinha uma segurança Dava pra filmar Mas ainda bem Que o palhaço Não foi pra direção Do que o cara Estava filmando Vai que o palhaço Joga ali numa cova Já está no cemitério Temos mais um palhaço Dessa vez Um que foi flagrado Por drone No meio de uma plantação Não A drone estava capturando Imagens Capturando imagens Vai lá What the fuck? A pergunta é O que o cara estava fazendo No meio de uma plantação Ainda mais desse tamanho Olha Que isso Que isso Cara Parece um espantalho Tá ligado O cara Caralho Me viram Nossa que loucura Eu já entrei Nesses milharal É mó bizarro Que porra é essa Que tá voando Desculpa Que tá me filmando Caralho Que loucura E você Se você encontrasse Um palhaço Na rua Na sua casa Ou em qualquer situação Que nós falamos O que você faria Eu acho que de primeiro Tipo assim O negócio é que depende Da situação Porque a gente Ali não Pra não arriscar nada A pessoa É bom sempre Eu nunca fazia nada Porque não sabe O que o cara Pra fazer Não dava Confiar em gente Aí tipo O cara pode ser Querendo fazer Um limão de pessoa Ia sentir medo Óbvio Mas e depois Que que você faria Se eu tivesse no carro Eu ia correr Ou se eu tivesse também Em outra ocasião Eu ia correr Eu não ia brincar Com o palhaço não Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se gostou Então deixa o seu like E aí Porque eu sei que vocês gostam De uns vídeos Um pouco mais de mistério Um pouco de terror Assim de palhaço Na verdade No final das contas A gente não sabe Se são fakes Se são reais Mas como falamos A gente pode confiar Na outra pessoa Que tá lá Com certeza Mas que seja É isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu meio que reagindo Comentando aqui O que que eu acho Mas que eu acho muito doideira Que nem eu falei São outros palhaços Já passou Tem maior tempo Mas tipo assim Nunca dá pra confiar O que que a outra pessoa Pra fazer Então por isso que não pode Nunca Assim Nunca abusar demais Tipo Eu não sei A maioria que é assustar Entendeu Mas tem outros Que podem estar com maior intenção A gente nunca sabe Por isso que não dá pra confiar Vindo do vídeo original Tá aqui na descrição Pra quem quiser ver E eu peço de novo Desculpa Por ter demorado Fiquei um bom Pra trazer vídeo Me perdoem Mas eu prometo Que eu vou estar Mantendo uma frequência certa Nesse canal Eu tô falando sério Dessa vez Mas então é isso Dá um like Escreve e ativo Se você está me ajudando Se gostou do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima Falou Tchau